Olá estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa para o terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra, você já me conhece, não é mesmo? E antes de iniciarmos as nossas aulas, como já é nosso costume, vamos relembrar aqueles cuidados. Vamos lá? Lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão, se não tiver essa possibilidade, fazer uso do álcool em gel. Usar a máscara sempre que precisar sair de casa e se lembrar de manter o distanciamento, certo? Esses cuidados são indispensáveis para a nossa saúde. Na aula de hoje, nós iremos utilizar os seguintes materiais. Caderno, lápis, borracha, tesoura, cola, lápis de cor, seu apontador e tiras de papel para escrever umas palavras. Combinado? Então, você vai organizar esses materiais, vai organizar o seu espaço de trabalho e a gente já volta para iniciarmos os nossos registros. Música 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 Se inscreva no canal. Tudo devidamente organizado? Muito bem. Então, chegou a hora de fazermos os primeiros registros da aula de hoje no caderno. Então, pega o caderno, coloca a data, aula de língua portuguesa, onde você vai colocar as iniciais LP, e a partir da aula de hoje, você também vai escrever o seu nome no cabeçalho do caderno, combinado? Então, um tempo para você fazer essas anotações no caderno, e já já a gente relembra as atividades da aula anterior. Música 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 Vamos então ao relembrando de hoje? Acompanhe comigo na tela. Na aula anterior, nós começamos com uma charada, que a resposta era o seu nome. Vimos o nome escrito em vários tipos de letra, relembramos a canção, o seu nome da banda Casa Cantante, vocês também fizeram o crachá de vocês, pensamos e organizamos, refletimos sobre os materiais que podemos utilizar neste ano. Completamos as iniciais do nome de alguns materiais e brincamos de bingo. Estão lembrados? Hoje, para continuarmos falando um pouquinho sobre materiais, nós vamos fazer a leitura de um livro, ou melhor, eu vou contar para vocês, num vídeo que eu fiz especialmente para vocês, para a aula de hoje, a origem do lápis. Vocês sabem quem inventou o lápis? Então, neste vídeo, eu conto parte dessa história para vocês. Vamos conferir? Quem inventou o lápis? Texto de Isabel Frade e Maria Zélia Versiane Machado Ilustração de Tatiana Kawanish Editora Estralada Ban Quem inventou o lápis? Responder quem inventou o lápis é muito difícil. Mais fácil é passear pelo tempo para conhecer a sua história. Antes da invenção do lápis, como será que as pessoas escreviam? A história do lápis tem vários personagens. O papel, a borracha, o apontador e várias outras coisas usadas pelas pessoas para escrever, rabiscar ou desenhar, e começou faz muito tempo. O lápis, coisa que risca, é usado há mais de 3 mil anos. Muito antes de o lápis ser inventado, as pessoas usavam vários materiais como carvão, terra, cores fortes retiradas de raízes, sementes, folhas para pintar as paredes das cavernas e deixar nelas as suas histórias. Usavam também uma varinha com a ponta queimada. Quando a ponta da vara acabava, era preciso acender um foguinho para fazer ponta nova. Dava um trapalhão. Muitas invenções não têm um único inventor com nome, identidade e certidão de nascimento. Elas surgem de outras invenções que vieram antes. No caso do lápis, também foi assim. O grafite encontrado há mais de 400 anos numa mina da Inglaterra, terra da Alice, aquela do País das Maravilhas. Foi uma revolução. Imagina só o tataravô do seu tataravô, maravilhado com essa invenção revolucionária. No começo, era amarrado a um pedaço de madeira. Depois, foi colocado dentro de um rolinho de madeira. E hoje, vejam só, o grafite pode estar também dentro da lapiseira. O lápis foi mudando com as descobertas de novos materiais da escrita com a ajuda de muita gente, de várias épocas. Quando uma coisa é inventada, nem sempre é para todo mundo. Demora muito tempo para chegar a todos. O lápis marca bem o papel. Mas o papel antigamente era raro e caro. É por isso que tem um pouco mais de 100 anos. Os seus bisavós viram isso. Que lápis e papel puderam ser usados por muita gente na escola. Uma invenção que veio para ficar em fim de papo. Depois da máquina de escrever, do teclado de computador e de celular, o lápis ainda tem o seu lugar. Fácil de carregar, não precisa de tomada. Deixa marcas no papel e ainda se pode apagar. Essa invenção venceu o campeonato de facilidades. Com uma história cheia de novidades, como essa, nem é preciso saber quem inventou o lápis, não é? Gostaram de aprender um pouquinho sobre a história do lápis? Muitos fatos curiosos, não é mesmo? Falando em materiais escolares, chegou a hora de a gente relembrar do nosso alfabeto. E nós vamos incluir no alfabeto alguns desses materiais escolares. Antes de colocarmos os materiais no alfabeto, vamos relembrar o nosso alfabeto, fazer a leitura das letras? Acompanhem comigo então. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, E, U, V, W, X, Y, Z. Então agora nós vamos incluir os materiais escolares. Durante as nossas aulas nós vamos compondo esse alfabeto. Lá na aula 1 nós falamos sobre os materiais, então vamos incluir esses referenciais no nosso alfabeto. O primeiro que nós vamos colocar é o apontador. Apontador começa com a letra A. Então vamos localizar a letra A. A letra A você já sabe que é a primeira letra do alfabeto. Então eu vou colocar aqui a palavra apontador. Observe que está escrito nos vários tipos de letra. Lembra que falamos disso na aula anterior também? O próximo material que nós vamos incluir é a borracha. Borracha começa com a letra B. Onde está o B no alfabeto? É a segunda letra, logo após o A. Então eu já tenho que ir a A, B. Vou colocar aqui já a borracha. Certo? Próximo material é o caderno. Caderno começa com a letra C. Assim como a cola que nós completamos lá na aula anterior e jogamos o bingo. A letra C já vem na sequência. A, B, C. Então eu vou colocar aqui o caderno. Certo? Caderno. Próximo material que nós vamos colocar no alfabeto é o lápis. Lápis começa com a letra L. Vejam, estávamos no C. Depois do C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. L de lápis. Então vamos colocar o lápis aqui na letra L. E o último material que nós vamos incluir no nosso alfabeto é a tesoura. Tesoura começa com a letra T. Então nós estávamos no L. L, M, N, O, P, Q, R, S, T. T de tesoura. Então eu vou colocar a tesoura aqui na letra T. Vamos dar continuidade até chegarmos ao final do alfabeto? T, U, V, W, X, Y, C. Muito bem, concluímos o nosso alfabeto da aula de hoje. Agora nós vamos relembrar a escrita do nome. Lembram que eu mostrei para vocês na aula anterior o meu nome escrito em diversos tipos de letra? O meu crachá? E agora eu vou propor um desafio para vocês com o meu nome. Olha lá. Meu nome é Alessandra. Será que você consegue encontrar um outro nome de pessoa escondido dentro do meu nome? Ah, vamos pensar juntos? Então acompanhem aqui a professora. Eu vou escrever o meu nome aqui com essas letras. Então Alessandra tem a letra A, L, E, S. Tem mais um S. Outra letra A. A letra A, A letra N, A letra D, A letra R e mais uma letra A. Viram? Meu nome é bem longo. Quantas letras tem meu nome? Me ajudem a contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso mesmo. Meu nome tem dez letras. E me digam, você já consegue enxergar um outro nome escondido dentro do meu nome? Olha só. Eu vou separar as letras aqui. Aliás, eu vou tirar algumas letras para ver se você consegue identificar qual é o nome que está escondido dentro do meu nome. Então eu vou tirar a letra A, a letra L, a letra E e o nome é S. Tirei essas letras. Será que ficou um outro nome ali? Vamos ler junto com a professora? O S, o A e o M formam uma sílaba. San. E o D, o R e o A formam outra. Dra. Então qual o nome que está escrito aqui? Sandra. Isso mesmo. Dentro do meu nome, Alessandra, está escrito o nome Sandra. Luísa, será que existe essa possibilidade com outros nomes? Será que existem nomes escondidos dentro do nome de outras pessoas? Então agora vai o desafio para você registrar no seu caderno. Vejam lá. Eu tenho o nome Luísa. Você vai registrar o nome Luísa no seu caderno e com lápis de cor você vai pintar um nome que esteja escondido dentro do nome Luísa. Fácil? Eu acho que você vai conseguir rapidamente. Vou dar um tempo para você fazer isso no seu caderno. Luísa. 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 E então descobriram qual é o nome que está escondido dentro do nome da Luísa? É o nome Luís. Certo? Então lá no seu caderno você deve ter anotado o nome Luísa e pintado o nome Luís de amarelo. Certo? Vamos continuar a brincadeira de encontrar nomes dentro do nome de pessoas. Agora eu tenho para vocês pensarem no nome Alexandre e vocês vão pensar aqui junto comigo. Vejam só. Eu tenho aqui o nome Alexandre. Certo? Agora nós vamos utilizar a tesoura. Certo? Dentro do nome Alexandre tem dois nomes escondidos. Não é um só. Tem dois. E eu vou cortar o nome Alexandre separando em dois nomes diferentes. Será que você já consegue descobrir quais nomes são? Então eu vou cortar entre a letra X e a letra A. Quando eu separei eu fiquei... Antes era Alexandre. Separando agora eu tenho Alex e André. Veja aí na tela. Separando temos Alex e André. Vejam que o nome André... Aí na tela a professora acentuou. Não é mesmo? Porque o nome André precisa desse acento na letra E para fazer esse som. Então de Alexandre, agora eu tenho Alex e André. Lembrando que André eu preciso acentuar. Certo? Então você vai fazer isso agora lá no seu caderno. Vai fazer o registro dos nomes Alex e André. Como você está vendo aí na tela. Separando os dois. Tempinho para você registrar. Então você vai fazer o registro dos nomes Alex. Então você vai fazer o registro dos nomes Alex. E você vai fazer o registro dos nomes Alex. Um soldado de Augusto196. Mais crente real mas ele tem o registro dos nomes Alex. E esse vídeo vai fazer o registro dos nomes Alex também. A gente vaiinta as cartas aqui. Tempinho aqui o registro dos nomes Alex. Você vai iniciar o registro dos tomes Alex. O registro dos irmãos Alex aqui. Como você vai fazer o registro dos nomes Alex. Registraram esses nomes? Então agora eu tenho um desafio para vocês com outro nome. Você vai pegar uma tira de papel que eu pedi lá no começo da aula e vai escrever o nome Mariana. Isso mesmo. Aí você vai ler, vai pensar e vai tentar cortar o nome Mariana separando em dois nomes. Mas atenção, cuidado com o corte que você vai fazer. Pensa bem antes de cortar para que você consiga formar dois nomes. Aí você separa e cola no seu caderno. Combinado? Vou dar um tempo para você fazer isso. Registra Mariana e corta separando dois nomes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Então, estudantes do terceiro ano conseguiram separar o nome Mariana formando dois nomes diferentes. Onde você fez o corte? Vejam, eu separei o nome Mari e o nome Ana. Mariana, separando, tem Mari e Ana. Por que eu pedi para que você tomasse cuidado na hora de cortar? Porque também dentro do nome Mariana nós temos o nome Maria. Então, se você cortasse Maria, ia sobrar apenas um Na. Aí não ia ser possível termos dois nomes diferentes. Então, lá no seu caderno, o registro é assim. Mari, separadinho de Ana, certo? Agora, mais um desafio. Com o nome Romário. Dentro do nome Romário, tem o nome de quatro pessoas escondidas. Isso mesmo. Quatro nomes diferentes a gente consegue encontrar dentro do nome Romário. Será que você consegue identificá-los? Eu vou dar um tempinho para você pensar, analisar. Não precisa fazer registro no caderno ainda. Agora é só para você pensar e tentar encontrar esses nomes escondidos dentro do nome Romário. E aí E aí E aí Quantos nomes você conseguiu Identificar? Conseguiu os Quatro? Três, quem sabe Dois? Um? Não tem problema, você vai Descobrir junto comigo agora quais são Esses nomes. Então vejam Eu coloquei aqui o nome Romário E eu trouxe aqui Algumas janelinhas de papel Que vão mostrar Para nós quais são os nomes que estão Escondidos dentro do nome Romário Vamos lá? Então olha aqui Tenho as quatro janelinhas aqui Então veja, eu vou colocar aqui Leiam comigo Qual é o nome que ficou dentro da janelinha? M, A Faz, Má R, I, O Mário Então dentro do nome Romário Nós temos o nome Mário E qual será O próximo nome? Você já tinha identificado o nome Mário? E esse aqui? Olha só, a janelinha é bem menor Qual será o nome Que eu tenho aqui? Vejam, ficaram Apenas três letras A letra A A letra R E a letra I Que nome formou? Ari Vejam que agora o acento está escondido Porque o nome Ari Não leva acento Já identificamos dois nomes Vamos para o terceiro? Essa janelinha também é maior Qual será o nome que eu vou revelar agora? É o nome formado por quatro letras O, M, A, R O, Mar Viram só? O, Mar Mais um nome E novamente o acento ficou escondido Porque o nome O, Mar não leva acento E a última janelinha Que nome será que ela vai nos revelar? Olha só, esse nome você já descobriu Na atividade anterior Quatro letras N, A, M, A E, I E, M, A, I Isso mesmo Então nós temos aqui Os quatro nomes que identificamos dentro do nome Romário Vamos conferir lá na tela? Vejam lá Então Mário O, Mar Ari E Mari Você vai registrar agora Lá no seu caderno Da forma que você está vendo aí na tela O nome Romário Os quatro nomes que nós identificamos E você vai colocar flechinhas Sinalizando que esses nomes Estavam escondidos dentro do nome Romário Um tempo para você registrar no caderno O nome Romário E aí E aí Se inscreva no canal 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 E agora Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Então, com a inicial E aí Fiquei curiosa Com a inicial E aí Objeto E aí Olha só E aí Cor que inicia com o V, verde, 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 vermelho, vinho, será que tem outra? No momento, no momento, eu não se inscreva? O que será que você escreveu no seu caderno? Gostaram da brincadeira? Eu estou adorando. Vamos para mais um sorteio? Atenção! Com a inicial de... Com a inicial de André, você vai escrever o nome de um... Alimento. Isso mesmo, André começa com a letra A. Então, um tempo para você escrever o nome de um alimento que começa com a letra A aí no seu caderno. Qual alimento você escreveu? Qual alimento você escreveu? E eu lembrei do arroz, do açúcar, mas tem mais alimentos que começam com A. Você deve ter pensado em um diferente do meu, ou quem sabe foi o mesmo, não é? Agora, mais um sorteio. Atenção! Com a inicial de Eduardo, você vai escrever o nome de um animal. Eduardo começa com a letra E. Que animal você conhece que começa com essa letra? Registrem no caderno. Com a inicial de André, você vai escrever o nome de um alimento que começa com a letra A aí no seu caderno. Que animal você pensou com a letra E? Temos vários, né? Elefante, esquilo. Qual será que você escreveu? Fiquei curiosa. E a nossa brincadeira chegou ao fim. Eu tenho uma sugestão de atividade para vocês fazerem depois. Que tal vocês procurarem nomes escondidos no próprio nome de vocês? E se não encontrarem, procura no nome de um familiar ou de um amigo. Essa brincadeira é bem divertida. Certo? Crianças, foi muito bom estar aqui com vocês na aula de hoje. E eu espero vocês na próxima aula. Fiquem bem! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti